Cadê o meu amor? Você quer de pitty? Você quer de pitty, mamãe? Eu quero pitty, agora eu fiquei brava Foi só ligar a máquina Vai Natália, agora canta a música Vai Agora, hein De boca cheia Aqui, tem que ser aqui Um, dois, três E senta, cruza as paininhas Vai, vai, vai Vai, canta Canta Canta, você sabe, vai Canta, cruza as pain 5, 2, 1, 2, 1, 2, 1